O Plano de Segurança Pública para o Carnaval 2024 em Açú e demais municípios sob a área de jurisdição do 10º Batalhão de Polícia Militar já está definido. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 6 de fevereiro, na sede da Guarnição, o Tenente Coronel Maximiliano Luiz detalhou como se dará todo o desenrolar das atividades. A gente tem uma parceria com a população. Então a população tem o dever de ajudar os órgãos de segurança num período como o Carnaval. A gente sabe que Carnaval é diferente de outros eventos. Carnaval existe em todas as cidades do Rio Grande do Norte. Mesmo aquela que não tenha a programação oficial da Prefeitura, mas terá Carnaval. Então todas as 167 cidades irão ter Carnaval, terão policiamento ostensivo da Polícia Militar de extra e de serviço normal. A Operação Carnaval do 10º Batalhão de Polícia Militar em Açú começa nesta sexta-feira. O efetivo será formado por mais de 300 policiais, tanto do 10º Batalhão quanto reforço que virá da capital, Potiguar. O efetivo será dividido entre 10 municípios. Teremos para os dias de Carnaval os 207 policiais militares do 10º Batalhão, com mais 180 que serão provenientes da capital do estado, darão um total de 380 policiais militares. São 10 cidades, das cidades que farão parte do 10º Batalhão, que fazem parte do 10º Batalhão, 10 cidades terão Carnaval. Então essas 10 cidades irão ter um suporte maior de efetivo durante o Carnaval. São os Carnavais promovidos pelas prefeituras municipais, então são Carnaval de rua e a Polícia Militar se fará presente. Essas outras três cidades que não terão Carnaval receberão reforço proveniente do próprio policiamento da cidade para dar uma reforçada nas viaturas durante o dia de serviço. O comandante do 10º BPM em Açú ainda falou sobre os atos de perturbação do sossego aileio, como o uso excessivo de paredões de som que se intensifica nesse período. Nos antecipamos nesse sentido. O Batalhão de Polícia Ambiental se fará presente também aqui, nos ajudando com o decibelímetro. Importante frisar à população que não existe horário para perturbação do sossego aileio, porque às vezes a população diz o seguinte, até 22 horas eu posso, porque eu estou na minha casa. Negativo. Se você está prejudicando o seu vizinho, se você está prejudicando os moradores da sua rua, você não pode. Então você tem que ligar seu som de maneira que a outra pessoa possa também ter o seu direito. Mas, como eu digo, a gente pede que a população se comporta como se comportou nos anos anteriores, que a gente tem certeza que a população de Açú vai fazer isso, porque é uma cidade hordeira, o seu povo sempre ajudou aqui os órgãos de segurança, e a gente tem certeza que em 2024 será da mesma maneira. A adoção de medidas por parte dos foliões pode contribuir para que os festejos carnavalescos ocorram num clima de tranquilidade. Aquelas pessoas que queiram fazer uso desses paredões de som, procurem primeiro o órgão municipal específico para receber as suas orientações, para receber o que é que deve ser feito. Lá tem toda a normatização, o que é que cada um deve fazer para que não tenha problema. E de lá se dirijam aqui à sede do 10º Batalhão para informar também e receber suas devidas liberações e autorizações. Aquelas pessoas que forem ficar na cidade e que se dirigirem para os locais onde acontecerão carnaval, não ostentem seus celulares, seus objetos de valor, porque vai brincar na rua, possa ser que algum elemento que esteja ali nas proximidades tentem furtar seu objeto de valor. Então, a gente sempre orienta nesse sentido. Leve apenas consigo seu documento de identidade, um dinheiro no bolso da frente, se for o caso, um seu cartão, aí fica a critério de cada um, mas que use no bolso da frente. Não leve a carteira, porque é mais fácil de perder, ou mesmo de alguma pessoa levar. E sempre que for fazer uso de veículo, que aquela pessoa que for no volante não faça uso da bebida alcoólica. Ou se você for fazer uso da bebida alcoólica, que pegue um transporte público, ou mesmo um mototáxi aqui, para que se desloque do local onde vai acontecer o carnaval. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.